Noma si, mas não querá, agora vamos usar Noma o sátame, é tolho no seu filho O seu bom qual, os muitos gestos, um comércio Noma o sátame, é tolho no seu filho O seu bom qual, os muitos gestos, um comércio Noma o sátame, é tolho no seu filho 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 O que é isso? 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 O que é isso?